Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra você que não me conhece, eu sou a Camila Machado, aqui do canal da Rafa Lassinhos, tá? E a pedido de uma amiga minha, a Laila. Laila, um beijo pra você. Eu trouxe esse vídeo, tá? Pra você que é iniciante de laços, né? Nesse mundo dos laços, pra você que quer começar a fazer laços, esse vídeo é muito importante. Por quê? Porque pra você que tá começando agora nesse mundo dos laços, vocês têm que saber o que precisam comprar, né? Pra começar aí a iniciar. Eu trouxe aqui pra vocês alguns materiais que são necessários para começar a fazer os laços, tá? Vamos começar com a pistola de cola quente. Meninas, vocês têm que ter uma pistola, tá? Essa daqui é grande, é dessa marca aqui. É de 40, potência de 40. Deixa eu ver o que se foca pra vocês, ó. De 40. Bastão grosso, tá? Eu uso esse bastão aqui, tá? Que é um pouquinho transparente. Mas da pistola de cola quente, meninas, vocês encontram as menores, que geralmente têm a potência de 20, tá? Eu comecei com uma de 20 e me ajudou bastante. Foi útil pra mim, tá? Só que aí depois ela ficou ruim, eu adquiri essa daqui de 40. Confesso que eu tô de olho numa pistola de 60, porque quanto mais quente, mais cola, né? Fica mais forte a colagem do laço, tá bom? Então, a minha pistola é essa daqui, tá? Vocês vão precisar também de linha, né? Pra costurar o laço. Essa daqui que eu estou usando é linha de pipa, tá? Ela dura bastante. Aqui, se eu não me engano, tem uns 500 metros, eu não sei. Mas eu já usei bastante e me atende super bem, tá? Mas tem linha de nylon plastificado, que também é muito boa pra laços, tá? Mas a linha de pipa você pode estar adquirindo e fazendo seus laços aí sem problema nenhum, tá? Linha de costura serve, Camila? Não, porque a linha de costura é muito fininha, tá? Então, ó, linha de pipa. Agulha, tá, meninas? Essa daqui, se eu não me engano, é de número 6. Mas a agulha vocês podem estar usando o número 6, 7 ou 8. É uma agulha comum de costura. Ó, comum, tá? Vocês precisam ter também uma tesoura. Uma tesoura boa, tá, meninas? Pra cortar a fita. Vocês vão precisar também de um isqueiro. Sim, isqueiro. Por quê? Quando você corta uma fita, você cortou, ela fica assim, ó, desfiando. E isso não é legal. Então, Camila, o que eu posso fazer? Então, meninas, é uma lei, tá? Não é uma dica. Realmente, é uma lei, é necessário você cortar a fita e selar. Você vem, corta e passa o isqueiro. Por quê? Porque você, ó, pode puxar que ela não vai mais desfiar. Então, é sempre assim. Cortou, tem que selar com o isqueiro, tá bom? Mas, vocês podem adquirir uma maquininha fit laser. Vou colocar a foto dela aqui agora pra vocês verem o que é uma fit laser. Tem também a similar. Vou colocar a foto também. Então, meninas, essas maquininhas, quando você vai cortar a fita nela, ela tem um fiozinho de metal que ela esquenta e quando você encosta, ela já corta e sela ao mesmo tempo. Mas, como eu aprendi sem a fit laser, sem a maquininha similar, né, de cortar e selar a fita, eu corto dessa maneira. Tesoura e sela com o isqueiro, tá bom? Por quê? Meninas, uma fit laser custa, aqui perto de onde eu moro, custa em torno de setecentos a mil reais, porque ela vem com os moldes e tal. Então, assim, eu não tenho condições. Então, eu prefiro fazer a moda antiga mesmo, ou a moda mais tradicional, que é cortar e selar com o isqueiro, tá bom? Então, vocês vão precisar de alfinete, tá? Esse aqui é o meu moranguinho porta-alfinete. Você compra a caixinha de alfinete, vem bastante, mas não precisa botar tudo junto, né? Coloca só alguns alfinetes e guarda o restante. Quando os alfinetes forem ficando gastos, aí você vai trocando, tá? Ó, alfinete. Vocês vão precisar de cola de silicone, tá, meninas? Não precisa ser dessa marca, pode ser uma outra marca. Aqui no meu canal tem vídeos eu ensinando a fazer laços usando a cola de silicone, tá bom? Cola Tecbond, para quê? Para colar os apliques, tá? Aqui no canal também tem vídeo de laço meu, que eu estou ensinando a fazer, e finalizo sempre com esta cola, colando os apliques, tá? Essa cola é muito boa para colar os apliques emborrachados, os de biscuit, tá bom? E também de resina. Vocês vão ter, meninas, três opções de finalização, tá? Três não, quatro. Vocês vão poder criar um laço e prender no arquinho, tá? Esse aqui é um arquinho de dentinho, mas tem outros modelos de arco, mas eu recomendo para vocês esse daqui, porque vocês podem encapar com a cor que vocês fizerem, tá? Isso aqui é um arco de dentinho. Bico de pato, seria legal vocês adquirirem os três tamanhos, tá? Eu trabalho com este daqui de sete e meio, para os laços maiores. Tem esse aqui de quatro e meio, e tem também o de cinco e meio, mas o meu acabou, então eu só pude mostrar esses dois aqui para vocês. Tem vídeo aqui no canal, mostrando como aplicar o bico de pato também no laço, tá bom? Xuxinha, também é uma boa opção para vocês estarem fazendo, usando, né? Vocês podem fazer o lacinho e aplicar aqui na xuxinha, tá? E tem também na faixinha de bebê, faixinha de bebê, olha meninas, isso daqui é uma meia para artesanato, tá? Ela vem em torno de setenta centímetros, que dá para fazer quatro faixinhas slim. Faixinhas slim é o que, Camila? Eu não sei, são aquelas faixinhas de bebê mais fininhas, tá? Mas eu vou trazer um vídeo aqui para o canal, ensinando para vocês os tipos de faixinha que vocês podem estar usando com a meinha de seda, tá? A marca que eu uso é essa daqui da Passo Fofo, tá? E agora, vocês podem ter também, que é necessário, super importante ter, uma fita métrica, tá meninas? Para que, Camila, eu vou precisar de uma fita métrica? Porque vocês, quando forem fazer um laço, vocês vão ter que cortar um certo tamanho de fita. Então, vocês vão ter que medir. Ah, o lacinho gravatinho, eu preciso de dezoito centímetros de fita. Então, vocês vão pegar a sua fita, vão medir, ó, vão cortar aqui, ó, dezoito centímetros. Então, é necessário que vocês terem a fita métrica ou uma régua, tá? Uma régua comum, igual essa daqui que eu tenho, tá? Vocês também podem estar medindo aqui, ó, dezoito centímetros e corta com a tesoura, tá bom? Agora, nós vamos falar das fitas. Meninas, existem vários tamanhos de fita. Só que eu trouxe aqui para vocês o tamanho de fita que eu mais uso, tá? Essa daqui é uma fita de gorgurão. Gorgurão, o que é gorgurão, Camila? É uma fita um pouco mais forte, né? Vamos dizer assim. Ela é assim, ó, toda canelada. Eu gosto muito de usar gorgurão nos meus laços, tá? O tamanho que eu mais uso, meninas, é a fita de número 9, ó, número 9, 38 milímetros, tá? Aqui no canal tem vários vídeos de eu usando a fita de número 9, tá? Essa fita número 9, ela tem 4 centímetros de largura, tá? Ó. Tem também a número 5, tá? Que dá para fazer laços um pouquinho menores, tá? Ó. E a número 2, meninas, a número 2 é muito importante comprar. Por quê? Porque a número 2 é a fita que vai fazer o acabamento no meio do laço, é a fita que serve para encapar o biquinho de pato, é a fita que serve para encapar a tiara. Então, tem vídeos aqui também, tá? Ensinando como encapar a tiara. Tá vendo? Essa fita de número 2, ela encaixa direitinho, ó, certinho, pra quê? Pra você encapar o seu arco. Essa fita número 2 é a famosa fita de 10 milímetros, tá? Fita número 2, 10 milímetros. Fita número 5, 22 milímetros. Fita número 9, 38 milímetros. Meninas, quando vocês forem comprar... Camila, qual cor eu compro? Meninas, as cores que mais saem. É porque eu botei esse amarelo aqui, porque, infelizmente, as minhas outras fitas estão muito gastas, então, essa foi a mais apropriada pra mim dar uma demonstração pra vocês. A fita de gurgural, meninas, geralmente essa daqui da Sinimbu, custa em torno de 7, 8 reais, 10 metros, aqui onde eu moro, tá? Fita de número 4, em torno de 5 reais, número 5, desculpa, 5 reais, 4,50. E a fita de número 2, geralmente custa 3 reais, 3,90. Pra você que tá iniciando agora, eu dou um conselho. Vocês vão ter que comprar muitas coisas, então, a fita é importante ter. Camila, eu não tenho dinheiro pra comprar todas as cores de fita. Então, o que vocês podem estar fazendo, meninas? Vocês compram pelo menos duas cores. Vocês podem estar comprando assim, ó, uma rosa, uma branca e uma vermelha. Que aí vocês vão poder fazer um lacinho todo rosa, ou rosa com branco, ou todo branco, ou... Peraí, me embolei aqui. Vocês podem estar usando, ó, fazer um laço todo rosa, ou rosa com branco. Um laço todo branco, ou um laço vermelho, ou vermelho com branco. Aí vocês vão ter aí, ó, cinco opções de casar as cores. Eu sei que dá vontade de comprar todas as cores, mas eu comecei assim, meninas. Eu só comprei duas cores, comecei a fazer. Quando eu comecei a vender, aí o dinheiro eu guardava um pouco para repor, comprar outras cores, e outro para mim, que eu precisava de um lucro. E aos poucos, eu fui comprando as cores, tá? Mas se você tem condições de comprar logo cinco, dez cores diferentes, pode comprar, sem problema nenhum, tá? Camila, eu não tenho condições de comprar gurgurão. Gurgurão é um pouquinho salgado. Meninos, vocês podem estar também comprando cetim. Só que a fita de cetim, ela é muito fininha, tá vendo? Muito fininha mesmo. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem estar usando gurgurão e cetim junto, né? Porque vocês podem estar colocando outra cor embaixo de outra cor, tá vendo? O cetim pode ser uma boa opção para vocês também usarem, tá? Ó, número nove, número dois. Gravou, né? Nove e dois. O importante também, meninas, quando vocês forem comprar a meia, vocês comprem casando todas as cores. Por exemplo, se eu comprei a fita rosa, então você compre, claro, essa daqui está um pouquinho mais clara, tá? Mas essas meias de seda tem várias cores, então vocês vão ter que comprar casando, tá? A cor com a meia. E aí, vocês vão comprando aos poucos, tá? Camila, eu não tenho condições de comprar dez metros de fita. Meninas, tem lojas que vende a fita de gurgurão ou de cetim a metro, tá? Olha só. Essa daqui, por exemplo, eu comprei três metros e paguei três reais. Então, tá aí uma opção de você que tem pouco dinheiro conseguir comprar várias cores. vocês podem estar comprando dez metros rosa, é, desculpa, três metros rosa, três metros azul, três metros branco. E aí, vocês vão poder gastar um pouquinho menos e ter uma variação a mais de cores para poder trabalhar, tá bom? E tem também, meninas, opcional, tá? Vocês podem começar a fazer os laços simples ou usar a manta de estraço no meio do lacinho. Meninas, eu tenho aqui, ó, um lacinho simples, tá? Eu fiz o acabamento no bico de pato, como vocês podem ver, mas vocês podem, ó, colocar aqui na xuxinha, fica legal também. Claro que a xuxinha tem que ser na cor do laço, tá? Ó, eu finalizei só com a fita número dois, tá vendo? Ficou assim. Mas, se você quiser, vocês podem finalizar com a manta de estraço. Ó, isso daqui é um pedaço pequeno, tá? Mas, tem vários tamanhos para vender, tá? Você vai cortar aqui a manta, ó, na grossura aqui do meio do laço, geralmente são três a quatro carreirinhas, e vai colar com a cola quente, tá? Um exemplo, por exemplo, desse laço aqui, tá vendo? Eu finalizei com a manta de estraço, tá? Camila, eu não tenho como comprar estraço agora, é muito caro? Meninas, eles vendem assim, ó, um pedaço bem bom para você usar, ele vem assim, enroladinho, ó, vem assim, grossinho, vem assim, ó, um pouquinho mais fininho, só com duas carreiras, quatro carreirinhas, tá? Vocês podem estar comprando aí, conforme o tamanho que vocês quiserem, tá? Ó, fica bem bonito, mas vocês podem fazer também, ó, sem nada no meio, tá? Camila, eu quero algo mais divertido, meninas, existem variedades de apliques, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns tipos aqui, ó, esse daqui, por exemplo, são apliques em biscuit, ó, é biscuit, tá? É pintado, ó, vocês podem finalizar e colocar o aplique aqui no meio, vocês podem colar, tá vendo? Fica bonito também, tá? Claro, esse aqui é grande, mas, ó, vocês podem colocar um aplique menor. Tem também, meninas, aplique em borrachado, ó, ele é uma borrachinha, tá? Ó, pode colocar também no meio de um laço, tá? Mais um laço apropriado para essa nuvem, tá, meninas? Se fosse rosa, né, um lacinho rosa, olha, tá vendo? Que fofo que fica. Se você não quer nada muito luxuoso como a manta de strass deixa, né, vocês podem deixar algo mais divertido com os apliques, tá? Ó, esse daqui é um aplique de ABS, olha que lindinho que fica, tá vendo? Tem também, meninas, esses apliques aqui em acrílico, tá, ó, eles tem um brilhozinho por dentro deles, ó, e tem também os bótons, tá? É um bóton, é de plástico, aquele que serve para fazer broche, e existe vários temas, várias cores, vários tipos que vocês podem também estar usando para aplicar aí no meio de um lacinho, tá vendo, ó? Meninas, eu sei que está um pouquinho confuso, é muita coisa para comprar, mas vocês já podem ter a noção aí de como o mundo dos laços é, tem muita variação, tá? Muita variedade, tamanhos e tipos diferentes de laços, então, para isso, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, ter paciência, comece com os lacinhos mais simples, tá? Esse daqui, por exemplo, é um lacinho gravatinha, só que eu coloquei uma base nele de spike, tá vendo? Com o tempo, assistindo os vídeos, vocês vão saber o nome de cada laço, vocês vão ter noção dos tamanhos, vão ver tipos diferentes de cores, de estampas, no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês sobre fitas estampadas, tá? E, meninas, é um mundo cheio de variedades, tá? O mundo dos laços. Primeiro de tudo, não desista, por quê? No início, vocês vão achar difícil, ai, na hora de costurar, ai, o meu laço ficou torto, meninas, é assim mesmo, vocês vão precisar ter um pouquinho de paciência, praticar bastante, para que o laço de vocês possam sair perfeito e bonito, tá? Se ficou alguma dúvida, meninas, coloca aqui na descrição do vídeo, tá? Pode deixar nos comentários aqui do vídeo, que eu vou estar respondendo vocês assim que eu puder, tá? Espero que tenham gostado, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo uma lista, tá? com o nome de cada item que eu falei aqui, para que vocês não se percam. Sei que o vídeo aqui ficou um pouquinho confuso, a mesa cheia de coisas, mas podem ir se acostumando, porque a mesa de vocês vai virar uma bagunça, tem que ter organização, tá? Mas eu vou ser sincera para vocês, eu amo essa bagunça, porque é com essa bagunça que vem a nossa inspiração, que vem ali as ideias para criar laços lindos e maravilhosos, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixa aí um like, tá? E se inscreva se você não é inscrita, e bem-vinda, deixa essa moto passar, aqui passa muita moto na rua, e bem-vinda ao mundo dos laços, tá? É um mundo louco mesmo, mas faz muito bem para a nossa mente, para a saúde, tá? Para vocês que não sabem, meninas, eu tenho hipertiroidismo, eu tenho um outro canal aqui no YouTube que fala sobre o assunto, vou deixar na descrição do vídeo, que aí vocês vão acabar me conhecendo um pouquinho melhor, tá? E foi nos laços que eu encontrei ajuda, né, para controlar minhas emoções, o hipertiroidismo traz muitos altos e baixos para a gente, né, que tem esse problema, mas eu consegui superar, graças a Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos medicamentos e com a ajuda do artesanato, tá? O canal Camila Machado que fala sobre hipertiroidismo, vou deixar aqui no link da descrição caso vocês tenham curiosidade de conhecer, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.